Fala pessoal, bom, em Taipei aqui eu acabei não filmando tão calor aqui, tão grande. Tá calor de 32 graus, mas a sensação de 40 e pouco. O primeiro dia que eu saí, eu transpirava suave, a minha roupa estava encharcada e não deu nem vontade de filmar, de tirar foto. Tá tão ruim a sensação, mas eu aprendi, comprei mais água, umas toalhinhas e dá pra andar. Mas acabei nem fazendo muito vídeo, fui para os lugares, não é muito legal. Mas tem aqui, ó, tô aqui a torre ali atrás, a torre 101. E tem um caminho aqui que dá pra ir subir nas montanhas e ter uma boa vista da cidade e do prédio, né. Então eu vou lá, né, já que eu tô aqui, mesmo nesse calor de matar, fazer uma caminhadinha aqui. E aí eu vou mostrar, vamos lá ver se é legal. E num calor de 35 graus, o que melhor do que subir umas escadinhas, né. Ó, ó o tamanho. Mas vamos lá, vamos ver. Ó, tô nem na metade, já tô morrendo. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ó, cheguei aqui no primeiro ponto aqui, mas tem mais escada ainda, ele vai mais alto. E eu vou, né, já tô aqui, mas ó, tem a vista bem legal aqui, tá meio nublado, mas bem bonito. O prédio é realmente bem impressionante. Vamos lá continuar, vou descansar um pouco e continuar indo. Tô começando a achar que foi uma má ideia. Ah, acho que eu tô bem longe ainda. Mas vou chegar lá. Ah, cheguei aqui no segundo ponto. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já andei demais e a trilha continua indo por horas aqui. Mas são esses dois pontos que tem a vista aqui da... Ah, do prédio, né. Então acho que eu vou voltar agora. Falou, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.